Ah, pô, então tu é o cara. Não, não sou, cara. A questão é o seguinte, vocês estão jogando o jogo da forma errada. A galera que tá em tecnologia já há algum tempo, que atua com tecnologia, com, sei lá, com Python, com C Sharp, com Godnet Core, os javeiros da vida, vocês não sabem jogar o jogo. Vocês que são muito experientes e estão ganhando pouco, vocês não sabem jogar o jogo. Cara, não é só sobre a sua habilidade técnica. Você tá... como eu posso dizer? Tem duas coisas. Um jogo é quando você tá buscando uma vaga. Outro jogo é quando você já está trabalhando na empresa. Então, e tem um terceiro, que é quando você já tá trabalhando na empresa, mas você quer ganhar mais. Então, onde que a pessoa erra muito quando ela não consegue essas vagas boas? Ela fica tentando falar com o RH coisa técnica. E, cara, o RH não nem sabe profundamente. No máximo, ele vai saber umas perguntas ali que já passaram pra ele. Ele não vai saber na profundidade técnica. Então, não é assim que você vai ganhar o RH. Claro, você tem que ter as habilidades que a empresa pede. O RH vai fazer o cheque. Mas o RH tá mais preocupado se você é o fit, se você vai dar problema pra empresa, se você vai entrar na empresa e vai sair, se você tá mentindo no currículo. O RH tá preocupado com questões humanas, tá? De relações humanas. Então, você tem que falar a linguagem do RH. Quer se dar bem na entrevista? Fale a linguagem do RH, tá? É assim. O jogo é esse. Claro, eu tô escrevendo um e-book e eu vou dar muito mais dicas detalhadas pra vocês. O erro de vocês não conseguirem passar nas entrevistas, vocês que são bons tecnicamente, é esse. Vocês querem fazer tudo pro lado técnico quando a questão é humana. Você tem que saber quem é o seu público. Quando você vai pra uma entrevista técnica, aí sim. Aí você tem que ir lá e descer o sarrafo. Tem que realmente mostrar o que você veio. Quando você tá na empresa, o jogo é diferente. Por que o jogo é diferente? Porque você tem que fazer as suas entregas dentro do prazo, com qualidade, mas você tem que mostrar o seu trabalho pras pessoas que devem ver o seu trabalho. As pessoas que precisam ver o seu trabalho. Não adianta você pegar e falar assim, putz, cara, resolvi aquele bug lá do dashboard, não sei o que, tal, 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 e falar com o teu amiguinho. O teu amiguinho, na avaliação 360, pode até falar legal pra você e tal, mas quem te dá um aumento de salário, quem te dá uma promoção, é o teu manager. É o manager do teu manager. É o team leader que vai ter um peso na hora de te avaliar. Então, você tem que identificar dentro da tua empresa quem são os tomadores de decisão pra que eles saibam o seu trabalho. Isso não é puxar saco. Isso é você fazer o seu trabalho da forma que a empresa precisa e você fazer com que a empresa veja o seu trabalho. A empresa precisa ver o seu trabalho. Na última oportunidade que eu trabalhei como gerente, eu e minha equipe, a gente conseguiu uma economia de 170 mil dólares no primeiro quarto. Foi no primeiro quarto, no segundo quarto? Eu não lembro agora, mas foram 170 mil dólares. Sabe como é que eu fiz, cara? Tive uma oportunidade que o presidente da empresa, Claudio Nesse, se você estiver, não é um abraço. Ele me deu a oportunidade de fazer uma apresentação pra empresa. Tava pouco tempo. E aí eu peguei, botei na apresentação e já pum, vendi meu peixe. Todo mundo viu o que eu fiz. Então, por que eu tô falando isso? Cara, você precisa ser visto. As pessoas precisam ver o que você tá fazendo. Você não é um robô. Você só pega lá as suas tarefas do dashboard, pegar, botar concluído, atualizar o repositório, colocar lá a resolução, botar as evidências e pum. E acabou. Lá na review a gente vai se ver. Lá na retrospectiva a gente se vê. Não é assim. Ali fica muito no time. Faça com que os tomadores de decisão vejam o seu trabalho de uma forma ou de outra. Claro, não é mandar spam, né, pessoal? Fica mandando e-mail à toa. Não, não é isso. Mas você tem que fazer com que as pessoas que te promovem, que aprovam o teu salário, que pagam o teu salário, que te mantêm na empresa, vejam o quanto você é bom. É assim que você vai crescer. Não é falando aí com um amiguinho, tudo mais. Só isso aí, pessoal. Essa dica aí, pessoal, vende, tá? Eu tô dando pra vocês de graça. Então dá o seu like nesse vídeo, compartilha ele, se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra desenvolvedor, pra gente concluir aqui o salário do Brasil, já vou falar sobre os do exterior. A gente vai ver os do exterior. Mas, basicamente, aqui, vocês podem ver, ó, desenvolvedor back-end júnior, 6 e 200. Tá errado. Isso aqui tá errado. Tá subestimado. Tá muito estimado isso aqui. Tá muito, muito estimado. Tem desenvolvedores começando a ganhar 2.500, 3.000, 4.000. Tem desenvolvedores que ganham menos do que isso, infelizmente. Mas é aquilo. Acontece que muita gente aceita. Se você aceita trabalhar de graça, então tudo bem. Mas um desenvolvedor que se preze não deveria aceitar menos de 2.000, 2.500. É o mínimo do mínimo. Vou falar uma coisa aqui, sem preconceito, porque eu fui uma pessoa que era auxiliar de pedreiro, tá? Eu já também fui auxiliar de bicicleta. Mas, pessoal, um desenvolvedor back-end, ele tem que estudar muito mais do que um atendente no supermercado. Ele tem que estudar muito mais do que algumas profissões. E muita gente desiste. Por isso que programação é difícil, porque muita gente desiste. Então, quando o provedor, um programador, ele aceita os seus... 2.000... Eu não tô nem mostrando a tela aqui, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês a tela. Quando o programador, ele aceita os seus 2.000, os 2.000 reais, cara, tá aceito... Desculpa, mas não tem muita diferença daquelas pessoas que vendem o corpo. Eu não quero falar aqui o nome. Então, você tá aí prejudicando a profissão. Eu acho que se você tá começando, ok, você pode pegar uma estratégia de 6 meses e aceitar um salário baixo. Mas, cara, passou os 6 meses, pede aumento. Entendeu? Ah, não tem aumento? Vai pro mercado e busca outra vaga. Porque menos de 2.000 reais é um salário muito baixo pra você ser desenvolvedor back-end. Tanto back-end quanto front-end. De uma área que se paga assim, pessoal. Que se exige muito. E se gera muito valor. Claro, você tá numa empresa pequena, enfim. Tem todo aquele contexto ali, mas é aquilo. Se você quer ficar pequeno, você fica na empresa pequena. Eu acho o seguinte, pessoal. Em relação à empresa, a gente tem que vestir a camisa, tem que fazer o máximo possível pra mostrar o nosso valor. Mas você não tem que cair nessa lá da índia de que é família. Cara, tem essa não. Se eles tiverem que te mandar embora, eles vão te mandar embora. Sem pena e sem dó. Essa vaga desenvolvedor de front-end, pessoal, já foi mais fácil, tá? Antigamente era muito fácil. Era CSS, HTML, Bootstrap, mais o quê? JavaScript. Era fácil. Hoje em dia não. Hoje em dia tem um monte de frameworks. Hoje em dia, cara, tem consumo API. Assim, é um inferno pra quem tá começando. É muita coisa. Mas ao mesmo tempo também tá mais valorizado, porque o salário de front-end era bem mais barato. Tem mais baixos. E tá subestimado também. Considere que chega aqui, tanto pro back-end quanto pro front-end, tem gente ganhando seus R$2.500. Mas no geral, R$3.000, R$3.000 aí, um front-end júnior consegue começar ganhando isso daí, pelo menos. E aí você chega até o sênior com R$16.500. E aqui o... Com R$15.000. Eu tô achando estranho isso aqui. O sênior, o back-end sênior, ganhando só... Não tô pensando aqui. Ah, ganhando R$20.000, tá certo? É isso mesmo. Ganhando R$20.000. O back-end, ele é um pouquinho mais complexo do que o front-end, porque o back-end, você precisa saber muitas regras de negócio. Você tem que entender o negócio da empresa. E muitas nuances, né? Então, os métodos, tudo mais você vai escrever, você tem que entender no detalhe. Então, eu acho que tem uma complexidade a mais, de fato. E aqui, deixa por último, pra gente encerrar, o full stack. Full stack é aquele que faz tudo, imagina, né? O cara faz tudo. Faz back-end, front-end, conexão com o banco de dados, troca-condicionado, brincadeira. Mas o full stack é aquele que faz de tudo um pouco. Ou tudo muito. Então, faz sentido também de ganhar um pouco mais. Eu sei que muitas vezes falam assim, ah, não tem isso. O cara que vai fazer é o pato, né? Porque o pato, ele nada, ele corre, ele fala, ele voa, mas não faz nada bem. Tudo ele faz mais ou menos mal. Eu tenho, no início, isso não é verdade. Eu tenho trabalhado com os full stacks aí que a galera é muito boa, viu? A galera é muito boa. O cara se vira em qualquer ambiente. Mas, pelo menos aqui na Europa, também é uma galera que ganha mais. Enfim, esses são os salários do Brasil para as principais vagas. E aqui para encerrar, se você quiser encerrar essa parte que a gente vai ver agora, a parte do dólar, se você quiser entrar na área, meu conselho para você, tá? Começa, pessoal. Aqui, ó. Analista de suporte júnior. Vai te dar uma visão geral e várias habilidades que você precisa para trabalhar com tecnologia. depois você tem dois caminhos que eu indico para vocês. Ou você vai para a cloud, que é um excelente caminho. É um caminho até que eu indicaria antes de desenvolvimento, mas você também pode ir diretamente para o desenvolvimento, tanto front-end quanto back-end. E aí, então, você sendo um desenvolvedor, ou então, caso você seja muito... Eu gosto muito de segurança. Você pode ir para a área de segurança também. Mas aí, então, você, nessas áreas, vocês podem migrar tanto para DevOps quanto para gerente, ou pode crescer na carreira mesmo de desenvolvimento, porque a carreira de desenvolvimento é muito grande. Mas esse aqui é o caminho que eu dou hoje para vocês. Começa pelo analista de suporte. Quem está começando, tá? Minha dica para vocês aqui.